Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu vim aqui, estou gravando mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, não vai ser tão grande, mas vamos lá. O vídeo de hoje vai ser, eu vim gravar 10 fatos sobre eu. Então, vamos lá. Espero que vocês gostem muito. Tem uma colinha aqui, né? Eu vou falando para vocês aqui os 10 fatos sobre eu. Então, daqui a pouquinho eu volto. O primeiro fato sobre eu é, sou do Ceará. Eu moro aqui no Goiás, né? Mas eu nasci no Ceará. Eu moro aqui, tenho 16 anos, mais ou menos 16 anos, aqui no Goiás. O segundo fato é, eu sou estressada, sou muito estressada. Quem me estressa, pronto, não adianta querer vir, é, querer vir conversar comigo, assim, com ignorância. Com quem é ignorante comigo, eu me estresso. Se me estressa, eu fico estressada mesmo. O terceiro fato, sou casada. Sou casada há 8 anos, é fazer 9 anos, ano que vem, e mais do ano que vem, é fazer 9 anos. E casamento é coisa séria, né? Casamento é complicado. Quem é casada aqui, sabe que é muito complicado. E o quarto fato é que eu sou muito nervosa. Eu sou uma mulher muito nervosa, não vou mentir. Algumas pessoas sabem que eu sou nervosa. E aí, é complicado. Pra quem é nervoso, é complicado. Se alguma pessoa me estressa, pronto, não adianta me pedir pra eu parar de ser estressada, de ser, é, ficar com raiva, entendeu? Eu sou estressada mesmo. Eu sou uma pessoa que sente, que é muito nervosa. Sou nervosa. É, o quinto fato é que gosto muito de vídeos engraçados, vídeos de, vídeos de, assim, de brincadeiras. Um exemplo. Eu, aqui no YouTube, eu, eu tenho um, opa, gente, peraí. Aqui no YouTube, eu tenho um, eu sou inscrita em um canal que é, que o, que é, assim, é o, humorista da serraria e o humorista do sertão. Esse canal é muito, 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 muito engraçado. Eu gosto muito de, de ver os vídeos desse, dos humoristas. Nesse canal, tem, tem uns, tem, acho que, tem um, um humorista que é muito engraçado, que é o seu Mané. O seu Mané, é, o seu Antônio, o que mais? O Joaquim, entre outros. Mas, o mais engraçado mesmo, desse canal, é o seu Mané. O seu Mané, é muito engraçado. Então, vamos no, pro próximo, é, fato. Deixa eu pegar minha colinha aqui, né? É, o sexto, é, que amo tapioca. Tapioca é muito gostoso, nossa senhora. Lá no meu, lá no meu, lá onde eu nasci, no Ceará, eu comia bastante tapioca. Tapioca, custo, ah, amo cuscuz também. Cuscuz é muito gostoso. Tapioca é muito bom. Aqui eu, aqui eu faço de vez em quando. Aqui onde eu moro, tem, já tem a massa pronta já, né, pra fazer. Nem precisa fazer, mesmo sem se preparar, já, já vem, ela já vem pronta. Precisa colocar na, na fichideira e, ó, prontinha, ficou, ó, uma delícia. Eu já comi, já fiz, já uma vez, umas vezes. É, a sétima, que, a sétima, o sétimo fato é que, essa é de, o que eu posso explicar pra vocês? É, que eu tenho um cachorro, eu tenho um cachorro, que ele se chama Tufão. E, esse é o sétimo fato, eu tenho um cachorro. Ele é um peludinho, ele não cresce. Acho que ele tem uns, não sei nem quantos anos que ele tem, meu cachorro. E, foi meu marido que, que ganhou de um amigo dele. E, era dois, né, aí eu fiquei, era um macho e uma fêmea, que meu marido tinha ganhado. Eu fiquei com um macho. A fêmea, o irmão do meu cachorro, a irmã, aliás, né, a irmã do meu cachorro ficou para uma, uma amiga, mais ou menos, né. Só que, ela morreu, essa cachorra, a irmã do meu cachorro, que é o Tufão. Ela morreu. Então, é isso. O oitavo, antepenúltimo fato, é que gosto muito, muito, muito de salgados, tipo, enroladinho, coxinha. Nossa, eu gosto demais da conta. Coxinha é comigo mesma. É, a nona, a nona, nono fato, é que sou uma pessoa muito, muito gentil, sou uma pessoa divertida. É, e, algumas pessoas já vêm aqui e sabem, né, me conhecem. É, algumas pessoas aqui já me conhecem, né, daqui dos meus inscritos, aqui vocês dos meus inscritos, né. E, algumas pessoas dizem que eu sou bonita, que eu sou legal, que eu sou especial, tal, tal, muita coisa. E, a última, último fato, é interessante. Aliás, é, todo mundo sente ciúmes. Eu sou ciumenta, sim. Ciúmes, eu sou, eu tenho. Aliás, todo mundo tem ciúmes. Quem não tem ciúmes, né, do que é seu, eu tenho ciúmes, sim, muito mesmo, muito, eu não vou mentir. Eu tenho ciúmes, do que é meu, eu, eu tenho ciúmes, eu sou ciumenta. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você é novo por aqui, se inscreva. É, ativa o sininho pra receber a notificação do próximo vídeo que eu, que eu, que você receber aí, né, pra receber a notificação. E, também, você deixe seu like, né, você, deixando seu like, o YouTube vai ver que você tá gostando do vídeo, do conteúdo, tá bom? E... E é isso, gente. Beijo, fica todos com Deus. Até o próximo vídeo. Ah, eu voltei aqui de novo. Depois eu vou fazer mais um vídeo pra vocês, tá bom? Beijo, até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.